Eu acredito que as cotas são importantes porque tem toda uma dívida histórica com os negros no país. Então, tem muita gente que não vai ter a possibilidade nenhuma de entrar na universidade por ampla concorrência. Porque os lugares não são dados igualmente para as pessoas brancas e para as pessoas negras. Então, para um aluno no ensino médio, chegar no ensino médio já é muito difícil um aluno negro. Um aluno negro e pobre é mais difícil ainda. Então, se para chegar no ensino médio já é muito difícil você permanecer, para você chegar na universidade sem nenhum tipo de cota, não seria justo.